E em 2024 a gente vai precisar de trabalhar com aprendizagem significativa, senão a gente não vai conseguir a atenção das crianças. Ele não fala de neurociência, mas ele fala de uma informação, fazer relação com outra que a criança já está recebendo e ali fazer sentido para aquela criança e ela aprender muito melhormente. O David Ausbow não fala de cérebro, tá gente? É isso, basicamente isso que o David Ausbow fala na teoria da aprendizagem significativa. Só que a neurociência vem para reforçar isso em questões fisiológicas, né? A neurociência ela vem para explicar assim, ó. Aqui, por exemplo, gente, eu estou ilustrando, tá? Aqui, por exemplo, tem uma informação que a criança adquiriu aos 2, 3 anos de idade. Ela, a mãe dela brincou muito com ela a respeito de cores, formas geométricas, não consolidou, mas essa informação está aqui. Aí, quando ela vai para a escola, recebe ali o estímulo no pré-frontal, com os estímulos sensoriais, a amígdala, que faz a questão da amígdala que eu digo do cérebro, tá gente? Ela também faz todo o processamento ali emocional de afetividade com a professora, que tem muita relação com a afetividade que tem com a mãe, ou com a titi, com a vovó que cuida, né? E ela faz conexão com uma nova informação e o cérebro vai lá, ele pega os neurônios, fala assim, bora unir essa informação que tem tudo a ver com aquela que está guardadinha lá, e vamos nos conectar. Então, os neurônios, eles têm ramificações que vão se unindo de forma elétrica, né? Para que ali formem uma estrutura de aprendizagem, tá? Uma rede de aprendizagem. Isso a neurociência explicando, né? Sobre neurônios, uma conexão com a outra, blá blá blá. E o David Ausbill, ele fala sobre isso com teorias psicopedagógicas, com teorias pedagógicas que ainda não tinha o fundamento da neurociência. Então, a gente tem um conhecimento da neurociência hoje, a gente sabe que David Ausbill, ele foi uma chave para nós, no sentido de unir um tempo que não existia neurociência na educação com o de hoje que existe, né? Então, foi um chave muito importante aí para abrir uma porta para nós.